Um protesto sobre duas rodas. 500 motos invadiram as praias no domingo para pedir o fim da violência. A movimentação reuniu parentes de vítimas mortas em assaltos e por balas perdidas. Os motoqueiros foram de Copacabana até o local onde a estudante Gabriela foi assassinada na Tijuca. Familiares da estudante Gabriela Frado Maia, assassinada em 2003 numa estação de metrô, realizaram um ato pelo fim da violência no Rio de Janeiro. Eu acho que na verdade a gente tem que cada vez mais mobilizar a sociedade a cobrar os seus direitos. A família recebeu o apoio de motociclistas de todo o estado. Aproximadamente 500 motos saíram de Copacabana em direção a Tijuca, bairro onde Gabriela foi morta. O motociclista também é muito estigmatizado como um bandido, que muitas vezes acontece que se mostra a imagem do motociclista, aquele cara que está no trânsito, está assaltando e não é verdade. E a nossa preocupação com a violência só veio a unir com esse movimento Gabriela Sol da Paz, que justamente está brigando que os bandidos que estão aí na rua nos atentando, nos atacando, sejam punidos por aquilo que eles cometeram. O grande número de motos chamou a atenção dos curiosos. Quem cruzava a passarela parou para ouvir o ronco dos motores. A mãe de Priscila Belcora apoiou o movimento. A filha, desaparecida desde 2004, pode ter sido mais uma vítima da violência. Toda a sociedade tem que se enganjar, porque a impunidade está demais. E isso está levando a essa loucura que a gente está vivendo hoje no Rio. Apaixonado por duas rodas, o detonauta Rodrigo Neto, morto depois de um assalto, também foi lembrado. Na moto do guitarrista, uma placa informava que por conta da violência, o jovem não participou do evento. Na próxima quarta-feira, Gabriela completaria 18 anos de idade. Mas por conta da violência, teve sua vida interrompida. Mais do que conscientizar a população, esta motocicleta pretende definitivamente levantar a bandeira da paz. Temos paz!